Música Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e Gustavo Rosela pela TV Câmara Bauru. Recebendo aqui em nossos estúdios para falar dos 24 anos de fundação do Jardim Botânico Municipal de Bauru. O Luiz Carlos de Almeida Neto, que está à frente da unidade há 21 anos. Praticamente faz parte aí da história do Jardim Botânico. Eu queria te agradecer, Luiz, pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Imagina, quem tem que agradecer sou eu. Obrigado você e toda a equipe pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando do Jardim Botânico. Bom, aproveitar então essa data comemorativa, os 24 anos de existência do Jardim Botânico, espaço relevante, importante aí da nossa cidade, agora neste mês de março, porque foram lançados três novos projetos comemorativos. Um deles é o projeto Floresta Solidária Sementes do Futuro. Eu queria que você aproveitasse para divulgar então essa iniciativa. Sim, essa iniciativa a gente criou ela, planejou ela em cima de uma necessidade que nós percebemos, com a inauguração do nosso novo veiro de produção de mudas, como nós ampliamos essa capacidade de produção e o que a gente está planejando para ele, a gente percebeu que a gente estava tendo dificuldade na coleta de sementes. E assim, dentro do estado de São Paulo, não que seja só no estado de São Paulo, mas como nós estamos inseridos nele, existe uma grande fragmentação das vegetações ainda que existem, dos fragmentos que existem de vegetação. E a maioria desses fragmentos se encontra em propriedades particulares. Então, a gente percebeu que para a gente acessar essas áreas, a gente precisava formar um projeto e que esse projeto nos permitisse estar tendo acesso a essas áreas. Então, foi criado o Floresta Solidária. Esse nome é bem, quer pegar bem a pessoa mesmo, o proprietário, para ele ser solidário também, não só a floresta, mas vai ser a floresta que vai nos fornecer as sementes. Então, dentro desse projeto, na verdade, ele já nasce com dois parceiros, que um é a reserva do Museu do Café, aqui em Piratininga, e da reserva da Duratex, em Agudos. Então, para nós, a gente já está muito feliz com esse resultado, porque vai permitir que a gente tenha, na verdade, o que é esse projeto? A gente tem uma anuência para entrar dentro da propriedade dessas pessoas, obviamente, mediante um contato prévio, e está explorando toda essa reserva. Esse trabalho, Lidiane, é um trabalho de longo prazo, ele não é um trabalho rápido, mas o resultado dele vai ser fantástico, porque durante todo esse processo dessas pessoas que vão estar aceitando a nossa presença, entrando nesse projeto, a gente vai permitir com que a gente faça um mapeamento de tudo o que existe nessas propriedades, tendo acesso a esses recursos genéticos, marcando essas aves como matrizes para a produção de mudas. Uma coisa importante para o Jardim Botânico vai ser ter esse mapeamento das plantas ameaçadas de extinção que estão inseridas nesse fragmento. Então, o resultado dele vai ser fantástico para a gente. Então, não só na qualidade da produção das mudas, da variabilidade genética, da diversidade de plantas produzidas no viveiro, que isso acaba resultando num trabalho de recomposição, de recuperação ambiental muito bacana. No caso, você falou da parceria com essas duas unidades, o Museu do Café, a Fazenda, a Duratex, aliás, além desses dois parceiros, os proprietários de terra. Eu tenho uma fazenda e gostaria de colocar o meu espaço à disposição do Jardim Botânico para a finalidade da pesquisa. É feito um cadastramento? Como pode ser feito esse contato? Essa pergunta é excelente, porque as pessoas que estiverem interessadas, elas podem nos procurar e o inverso também vai acontecer. Porque a gente consulta e faz uma pesquisa nas imagens de satélite e vê os fragmentos que a gente pode ter interesse de estar conhecendo e a gente aí vai atrás do proprietário. Mas o inverso pode acontecer e é só procurar o Jardim Botânico pelo fone 3281-3358 e falar que tem interesse de participar do projeto Floresta Solidária. O que a equipe de técnicos do Jardim Botânico vai fazer uma visita nessa área para ver se ela tem características para estar entrando nesse projeto. Porque às vezes o leigo acha que aquela área pode ser uma fornecedora de árvores matrizes para a gente coletar sementes, mas existem várias características que a gente tem que analisar para ver se vale a pena esse investimento de tempo para estar fazendo com que essa propriedade seja parceira. Um segundo projeto apresentado pelo Jardim Botânico agora em março é a campanha de educação ambiental Eu Curto o Saguí. Ele lá e eu aqui. O Saguí que é uma figura bastante conhecida de quem pratica trilha, de quem faz as visitas, faz os passeios no Jardim Botânico. E as pessoas tendem a ter a intenção de se integrar com esses animais muitas vezes de forma incorreta. A ideia da campanha é, então, orientar os visitantes. Isso. O que a gente percebeu ao longo dos anos é como o público do Jardim Botânico trepicou esses últimos anos. Praticamente não. Ano passado a gente passou de 72 mil pessoas nos visitando. E a gente percebe o seguinte. Hoje em dia, com esse mundo pet, muito evidente na mídia, em tudo. E o comportamento das pessoas mudou, assim, muito. Então, eles acham que uma fauna selvagem, você tem que ter o mesmo comportamento com que um animal doméstico. E isso é completamente errado. E ainda o Saguí é um animal pequeno, bonitinho. Então, as pessoas querem ficar perto. E lá no Botânico, a gente orientava a não ter contato, não alimentar. Tinha uma placa que orientava. Mas esse tipo de tratamento que a gente deu não teve resultado algum. Só para você ver a consequência disso tudo, nós tínhamos um grupo. Os Saguíes vivem em vários grupos. Tinha um grupo que ficava próximo à área de visitação do Jardim Botânico. Esse grupo morreu todo. Por causa desse contato e dessa forma de alimentar os Saguíes. Eles são altamente suscetíveis à EPS humana. Então, as pessoas, às vezes, estão com alimento, mordem, dão um pedaço para o macaco, ele acaba ingerindo, tem EPS e morre. Então, todas as pessoas perguntam, cadê aquele grupo de macaquinhos que lava aqui? Morreu. Morreu por culpa desse comportamento. Então, diante desses fatos, das somatórias de coisas que a gente estava percebendo que não estava tendo resultado, nós falamos, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos mudar, vamos tentar abranger esse assunto de uma outra forma, fazer uma campanha, porque o Saguíes não só ocorre no Jardim Botânico. Nós temos a Unesp ao lado, o Instituto Lauro de Sousa Lima ao lado, onde tem algumas trilhas que você mencionou. Tem o Hospital Dona e Média, o próprio SEASA. E a gente começou a ter relatos de Saguíes na área urbana, já entrando na área urbana. Então, diante de todos esses acontecimentos, a gente fez uma pesquisa longa, apresentou todo esse material para uma agência, para Empório Mais Comunicação, na pessoa do cabelo e toda a sua equipe. E eles formataram no formato de uma campanha para nós. Então, esse nome foram eles que nos sugeriram, eu achei muito bacana. E a gente vai estar introduzindo esse trabalho no Jardim Botânico como projeto piloto e depois a gente vai estar ampliando para todas as áreas que a gente achar que é necessário. No caso, nesse projeto piloto, dentro da unidade do Jardim Botânico, ele envolve que tipo de comunicação, Luiz? Envolve o folder, que eu até queria ter trazido para vocês verem, mas está ficando pronto hoje. Um banner explicando vários assuntos. Então, assim, alimentar faz bem? Não, mas por quê? Explicar o porquê de tudo. Ter contato tem algum problema? Sim, por quê? Explicar tudo o que pode acontecer. Aí a gente aproveita também o gancho da febre amarela, que a gente está passando por um problema sério no estado de São Paulo, e também toca nesse assunto, né? Trazendo o macaco, não só o saguí, todos os macacos como grandes vítimas da febre amarela também. E ele acaba sendo o que o pessoal chama de sentinela, e ele é muito importante para os órgãos de saúde, ligados à saúde, para saber o comportamento que eles têm que ter diante da mortalidade de alguns grupos em alguns lugares, né? Então, é um grande erro matar qualquer tipo de primata, macaco, né? E a gente traz esse apelo também no material informativo. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, estar avançando, não só ficando no Jardim Botânico. Como existem muitas áreas, a gente vai pedir apoio para alguns grupos, né? Então, a gente vai pedir... O Lions Club Bela Vista é um grande parceiro nosso nesse projeto também. Então, a gente vai pedir ações junto com o Lions, junto com a ONG Apecatuvo, está apresentando também, nesse mês, o projeto para eles. Como eles têm muitos integrantes que são ciclistas, isso vai ajudar muito a gente, né? Porque a gente precisa mostrar por que esse comportamento tem que ser mudado, para ver se a gente alcança o resultado esperado. Bom, o terceiro projeto, então, do Jardim Botânico é o Protocolo de Primeiros Socorros para a Unidade, documento elaborado aí junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso. Como eu mencionei anteriormente, o Jardim Botânico aumentou muito a visitação pública. Nós tivemos um salto muito grande. E a gente precisa se preparar para isso, né? Para as coisas que podem estar acontecendo. Graças a Deus, nós nunca tivemos nada muito grave no Jardim, mas a gente precisa estar preparado para possíveis ocorrências. E saber o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, uma coisa que no curso ficou muito claro. Se alguém tiver algum tipo de acidente, eu não posso colocar numa viatura oficial e levar até o pronto-socorro. Se eu fizer isso e a pessoa tiver um óbito, eu sou culpado. Então, isso tudo a gente deixa claro que a gente tem posturas a seguir. A gente tem um limite onde, por exemplo, não pode administrar nenhum tipo de medicamento. Então, a gente tem condutas que a gente pode e que não pode fazer. Então, a gente criou um protocolo. Isso foi através de um curso que nós solicitamos para a Secretaria da Saúde. Aí eu falei assim, gente, então vamos pegar esse curso e transformar num protocolo. Montamos o protocolo. Mostramos ele para a Secretaria de Saúde para ser aprovado. Eles aprovaram e agora a gente está divulgando. Então, esse protocolo vai estar no nosso site. Vai estar no Jardim Botânico impresso. Nós vamos estar colocando placa de informação que a gente existe procedimentos para serem seguidos. E assim que as pessoas, se tiverem algum problema, só procuram um funcionário para ser orientado. Agora, você comentou, Luiz, a respeito do aumento de público no Jardim Botânico ao longo dos últimos anos. Além do trabalho sério e do trabalho de divulgação também da unidade, na sua opinião, a que se refere, a que se deve, na verdade, esse aumento de público? As pessoas estão em busca dentro da área urbana de espaços verdes para a prática de atividade física, para caminhadas? Você acha que essa consciência com relação à necessidade da atividade física também acaba levando as pessoas, os bauruenses mais, a procurarem o Jardim Botânico? Sim. Nos últimos anos, o Jardim Botânico investiu muito na ampliação da área de visitação pública. A gente ampliando essa área e tendo algumas estruturas básicas para oferecer isso à população, o Jardim Botânico passou a ser mais bem divulgado através da própria mídia e através de projetos culturais que a gente faz lá. O próprio Canto do Botânico foi um grande divulgador do Jardim Botânico para a população e mesmo assim tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Jardim. Mas assim, a cada ano, esse público que visita acaba voltando todo mundo, todos os funcionários, os colegas, a gente fica muito satisfeito que o Jardim sempre é muito bem avaliado por essas pessoas. E assim, você tocou num ponto, nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás para ver, depois que a pessoa, o visitante, acabava de fazer a visita, a gente pegava ele na saída e perguntava se ele tinha gostado do estacionamento, do banheiro, das estruturas e perguntava para ele assim, qual é o local que você mais gostou no Jardim Botânico durante a visitação. E para a nossa surpresa foi a trilha ecológica. Então, isso mostra a importância de ter ambientes naturais abertos à população para que eles possam ter esse contato com a natureza, com o tipo de vegetação típico do nosso município, para o Cerrado, Floresta Estacional, ter esse contato. E além disso, desse contato, a gente faz um trabalho de educação ambiental no Botânico há mais de 20 anos. nós já atendemos mais de 150 mil crianças no Jardim Botânico, escolas agendadas. Então, a existência dessas áreas para o município é extremamente importante. Eu acho que Bauru é privilegiado nesse sentido e tem uma aproximação do zoológico com o Jardim Botânico que facilita muito também essa visitação. As pessoas que acabam indo no jardim zoológico podem visitar o Jardim Botânico e o contrário também acontece. Então, isso favoreceu muito a população que nos procura e eu acho que isso vai acabar acontecendo cada vez mais. As pessoas vão acabar acontecendo e tendo esse contato com o Jardim Botânico. Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara Bauru o Luiz Carlos de Almeida Neto é diretor do Jardim Botânico Municipal. Aliás, Jardim Botânico que comemora seus 24 anos de fundação neste mês de março. Eu queria aproveitar a sua presença para falar um pouquinho sobre educação ambiental porque essa área educacional ela é hoje um dos pilares quando se fala em manutenção e preservação de zoológicos modernos zoológicos atuais principalmente quando a gente fala em oferta de cursos algo que já acontece com o zoológico municipal e também com o Jardim Botânico que oferece também cursos ao longo do ano e principalmente no período de férias. Na sua opinião, Luiz como um profissional é ligado à área ambiental quais são os principais desafios da educação ambiental hoje? Sensibilizar as pessoas para a importância não só de áreas de conservação como a do Jardim Botânico principalmente para mudança de comportamento. Mudança de comportamento não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro e tendo essa percepção além do atendimento das escolas o Jardim passou a oferecer cursos para professores que são os multiplicadores desse tudo. Então a gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e oferece todo ano um curso de educação para eles e o que a gente quer oferecer nesse curso? Para que eles possam aproveitar melhor o espaço do Jardim Botânico que o Jardim Botânico tem para oferecer a preparação que esse aluno tem que ter antes de ir à visita para que não seja uma mera visita de passeio mas seja de aprendizado. Os próprios cursos de férias que nós estamos oferecendo é para ter uma relação quando você tem uma relação com criança num espaço desse o ideal é que você crie essa relação desde pequeno para que ele se relacione e lembre daquele espaço como uma coisa gostosa para ele e sim no futuro ele vai respeitar vai passar isso para os filhos então essa é a nossa intenção tanto que na nossa missão a gente coloca que a gente quer que a população sinta parte integrante do processo de conservação do espaço então sensibilizar essas pessoas não só para a conservação do jardim como para mudança de comportamento de forma geral em relação a temas ligados ao meio ambiente por exemplo quando a gente fala nessa mudança de comportamento se a gente pudesse agora para quem nos ouve nos assiste o pai a mãe enfim a família oferecer uma espécie de manual quando se fala em educação ambiental então os cuidados com a remoção do lixo enfim de uma forma geral que conselhos que orientações você daria Luiz num local de visitação pública obedecer as regras e regulamentos dele porque as pessoas não gostam de regras e regulamentos é incrível nós que lidamos com muito público a gente percebe isso claramente obedecer as regras não ter contato com animais selvagens em relação a outras consumo de água consciente de energia de lixo de produção de lixo de consumo excessivo e principalmente essa parte que me preocupa muito mas muito hoje em dia é a questão do consumo de água e o que as pessoas fazem com água apesar de todos os problemas que existem em relação a água no tocante que a mídia coloca quando a gente tem problema de abastecimento ainda as pessoas parecem que vivam num outro universo de quando eu era criança que eu achava que a água nunca ia acabar na vida depois que a gente passa por falta d'água como eu já tive eu moro numa região central da cidade onde que vira e mexe se dá um problema no Rio Batalha eu sofro com o abastecimento alguns anos atrás quando a captação do Rio Batalha secou lá e eu vi aquilo eu tomei um susto eu achei que eu nunca fosse ver aquilo na minha vida então uma das coisas que me incomoda muito é em relação a isso e outra coisa que me incomoda demais embora todas as formas de mídia colocam os problemas ambientais aquecimento global nunca parece que é com você então as pessoas continuam fazendo coisa errada em relação ao meio ambiente as pessoas continuam querendo desmatar as pessoas que continuam querendo fazer coisas que vão totalmente o contrário aos problemas ambientais que a gente tem no mundo isso eu não estou nem mais falando já na esfera municipal isso me incomoda muito então diante dessas percepções nós que trabalhamos diretamente com a conservação a gente procura transformar isso numa linguagem para as crianças e para o público que nos visita desde os espaços que a gente trabalha as coleções os locais que eles são visitados junto com os nossos monitores e para procurar essa mudança de comportamento esperada mas é isso Luiz em termos culturais para a gente encerrar a entrevista aproveitar então divulgar a agenda do Jardim Botânico o espaço é palco para inúmeros eventos culturais de música de canto como nós falamos exposições fotográficas a gente tem a aula de yoga que na última edição lotou o Jardim Botânico o que é que vem sendo preparado em termos de programação para 2018 bom esse ano em relação ao canto por exemplo é o nosso décimo ano do projeto já décimo ano consecutivo a gente está preparando uma grande festa para esse ano em relação ao espaço de exposições isso foi uma novidade para o Jardim está sendo uma experiência muito bacana onde a gente oferece um espaço para exposições fotográficas sempre com temáticas ambientais e isso está dando muito certo está dando e valorizando o trabalho das pessoas também sempre com esses temas para valorizar mesmo essas questões ambientais que a gente acabou de mencionar para as pessoas sempre que vão lá no Jardim Botânico ter um tema relacionado a isso então por exemplo agora está a exposição da Fátima Sandrinho com as bromélias agora vai entrar daqui uns dias a do biólogo da SEMA o Daniel Rolim com a exposição de sapos rãs e pererecas mostrando toda essa diversidade de fauna que tem o município dessa riqueza que tem o nosso município o jardim é também palco do Yoga na Praça que é um projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que teve uma lotação na última vez que foram achei super bacana e que roda as praças do município tem danças circulares que o pessoal faz no Jardim Botânico que está aberto à população também tem projetos cursos que a gente está fazendo também de compostagem tem diversas ações culturais que a gente está fazendo e que tem dado um resultado muito, muito bacana a população tem comparecido algumas peças teatrais também o pessoal procura nossa parceria para estar fazendo no Jardim Botânico então eu estou muito feliz com esse tipo de trabalho o resultado é muito interessante porque traz pessoas que não conhecem e normalmente as pessoas que gostam desse tipo de evento são pessoas que respeitam aquele tipo de ambiente então são pessoas super bem-vindas Bom, nós conversamos aqui com o Luiz Carlos de Almeida Neto é diretor do Jardim Botânico Municipal de Bauru eu gostaria de agradecê-lo e parabenizá-lo por esses 24 anos da unidade tão relevante tão amada aqui na nossa cidade pelo bauruense e também parabenizar você pelo trabalho 21 anos à frente do Jardim Botânico obrigado pela presença Luiz Imagina, obrigado a você na verdade é um grande privilégio trabalhar no Jardim Botânico eu agradeço e divido isso com os meus colegas de trabalho hoje nós somos em 24 funcionários de pessoas dedicadas que fazem com que nós conseguimos alcançar as nossas metas de trabalho e ter esses resultados tão positivos obrigado mais uma vez Obrigada Luiz obrigado a você também que nos acompanha aqui pelos 93.9 também pelos canais 10 da NET 60.3 o HF Digital e essa entrevista também fica disponível na íntegra no canal da TV Câmara Bauru no Youtube é só você procurar lá ok? Obrigada mais uma vez pela sintonia e até a próxima Tchau 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 Tchau